Conta-me a história de Cristo Trava em meu coração Conta-me a história preciosa Conta-me com emoção Conta-me como os seus anjos Deram-me honra ao nascer Glória ao Senhor, paz na terra Ao céu fizeram acender Conta-me a história de Cristo Grava em meu coração Conta-me a história preciosa Conta-me com emoção Conta-me a história de Cristo Quando na cruz expirou Conta-me como choraram E como ressuscitou Nessa história tão perna Vejo o seu grande amor Quero pra sempre servi-lo É meu Senhor e Salvador Conta-me a história de Cristo Grava em meu coração Conta-me a história preciosa Conta-me com emoção Essa história bendita Deve escondar Deve escondar com amor Aluno todo falando De seu poder salvador Hoje no céu intercede Esse fiel redentor Vida eterna concede Aos que aceitam Aos que aceitam seu favor Conta-me a história de Cristo Conta-me a história de Cristo Grava em meu coração Conta-me a história preciosa Conta-me com emoção 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 Conta-me com emoção